Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Eita Deus maravilhoso, príncipe da paz Jesus Cristo é o príncipe da paz Bom dia meu amor Bom dia meu amor, meu pastor Bom dia família Pão da Vida Que nesse dia, né, segunda-feira Seja uma semana, início de semana Abençoado pela mão potentosa do nosso Senhor Jesus Cristo Todas as áreas da sua vida, seja qual for Mas não esquecendo que Ele é o controle Que Ele está no controle das nossas vidas E a você ovelhinho, se sintam abraçados Um beijo bem carinhoso Cheio do Espírito Santo É sim Amém Uma semana abençoada em nome de Jesus E bom dia, bom dia pastor Bom dia meu amor, bom dia Amados, queridos, quero pedir a vocês Para se inscrever no canal, dar o seu like Aleluia Compartilhar com o maior número de pessoas possíveis O mundo está em guerra Não adianta dizer Porque todos nós estamos tristes De ver tanta guerra no mundo Mateus capítulo 24 O Senhor Jesus já tinha nos advertidos A respeito desse tempo O princípio das dores Eu acho que nós já estamos mais que na metade Desse princípio de dores Muita dor, muito sofrimento Fome, peste, rumores de guerra Pai contra filho, filho contra pai Nação contra nação Está tudo aí Mas em meio a todo esse caos Nós queremos falar De paz Irmãos Nada é melhor do que paz Ter paz Todas as pessoas que tem paz Elas vivem Algo maravilhoso A paz ela não tem preço Ela não se compra a paz A paz ela se conquista E para conquistar a paz É preciso ter um coração manso Perdoador Um coração que compreenda Um coração que suporta E é sobre isso que nós vamos falar hoje Porque o mundo está carente de paz Nós sabemos que quem aceitou Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Pode experimentar essa paz Que muitas vezes é impossível de ser explicada É a paz que excede todo entendimento Porque mesmo nos momentos difíceis Deus está no controle E nos ajuda a suportar As adversidades As lutas da vida Olha o que Jesus Cristo disse em João Capítulo 16 Versículo 33 Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Aleluia Eu venci o mundo Ele estava dizendo assim Sejam como eu E vocês também vencerão Todo esse desânimo Toda essa guerra Todas as aflições Toda a ansiedade Sejam como eu Como eu Ele quis dizer Sejam obedientes ao meu Pai Descansem nele Recebam dele o que ele tem para dar Olha o que o Espírito Santo Falou através do apóstolo Paulo No capítulo 4 de Filipenses Versículo 6 e 7 Não ande ansioso por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica E com ação de graça Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que isso é de todo entendimento Aleluia Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Aleluia Guardar a mente e o coração em Cristo Aleluia É exatamente isso Se nós guardamos o nosso coração Na guerra Na tribulação No sofrimento Na ansiedade No medo Hoje as doenças que mais se trata hoje São as doenças psicossomáticas Doenças da mente É a batalha na mente Que nós estamos perdendo Aleluia Por quê? Porque falta conhecimento da palavra de Deus Para descansar em Deus A própria palavra de Deus Deus diz que aqueles que descansam em Deus Deus realizará o desejo dos seus corações Nós hoje temos uma quantidade grande de pessoas Sofrendo de ansiedade Imagina no meio dessa guerra No meio de tudo isso No meio dos desgovernos No meio do que se prepara contra a família No meio desse mundo que conspira contra a família Como não fica o coração das pessoas que não tem Deus Porque quando nós temos Deus Nós descansamos Porque sabemos que Deus vai nos trazer paz Olha o que Jesus falou em João 14, 27 Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Aleluia A paz que Deus nos dá A palavra anterior disse A paz que excede todo entendimento Jesus disse Eu não dou a paz que o mundo dá Porque a paz que o mundo dá É uma paz frágil É uma paz que você bota cerca elétrica Bota concertina Bota sistema de alarme Bota tudo de segurança Um cachorro bravo Tudo Mas basta um cachorro latim Você já está agoniado Pensando ter alguém Dando que tal Alguém entrou na minha casa Ou seja Essa paz Não é a paz que excede todo entendimento É uma paz que nos aflige a alma e o coração É uma paz que não nos dá descanso Romanos 8, 6 A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do espírito é vida e paz Aleluia Quem vive na carne vive na morte morrendo todo dia Morrendo de medo Morrendo de angústia Morrendo de ansiedade Morrendo na depressão Morrendo em tudo que esse mundo tem de ruim Mas quem vive no espírito tem vida e tem paz Porque a certeza de que Deus cuida de nós Nos dá uma certa paz Aleluia E é uma paz que excede todo entendimento Não é essa paz do mundo não É uma paz que você diz Não, estou tranquilo Eu sei que Deus está comigo No meio dessa guerra A palavra de Deus nos ensina A nós falarmos de paz A nós sermos pacificadores Irmãos, o que é um pacificador? É aquele que chega no meio da tempestade E tudo se acalma É aquele que chega no meio da guerra Aquele ou aquela Que traz a paz Traz a palavra Traz o conselho Traz as formas das pessoas Receberem a Deus no meio daquela luta Olha Jesus falando No sermão das bem-aventuranças Em Mateus 5, 9 Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados Filhos de Deus Aleluia Pacificadores serão chamados Filhos de Deus Se todo mundo compreendesse A profundidade dessa palavra De Mateus 5, 9 Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados Filhos de Deus Você nunca jogaria Gasolina no fogo Nunca botaria a lenha na fogueira Nunca teceria comentários Que vai aumentar a tensão nervosa Numa família Entre duas pessoas Você sempre ia falar de paz Para que essas pessoas Vivessem em paz Olha o que diz o salmista No salmo 29, 11 Que a paz de Cristo Seja o juiz Aqui amor Aqui primeiro Colossense Eu estava lendo Perdão É O Senhor dá força Ao seu povo O Senhor dá ao seu povo A bênção da paz Você veja que o salmista Está dizendo que a paz É bênção Aleluia E é bênção Sabe o que eu fico pensando Irmãos Estava até comentando Com a minha esposa Eu fico pensando assim Deus A gente é pai Você é mãe Se nós Encontrarmos os nossos filhos E numa discussão Numa contenda Os pais não sofrem Qual é o pai e a mãe Que quer ver os filhos brigando Nenhum Então se nós Que somos falhos Pecadores Não queremos ver Nossos filhos brigando Imagine Jesus Imagine Deus Que a Bíblia diz Que ele é o maravilhoso Conselheiro O príncipe da paz Imagine ele vendo Os seus filhos brigando Como estão aí Essa guerra O povo se matando As famílias brigando Porque a gente Está falando de muita guerra A guerra de Israel Com o pessoal Do Hamas Estamos falando da guerra Da Rússia contra a Ucrânia Estamos falando dessas guerras Desses conflitos E esquecemos De guerra Em outros países E guerra dentro das famílias Tem família Aqui no Brasil Às vezes tão perto da gente Em algum país do mundo Famílias que estão em pé de guerra Famílias que estão brigando Por herança Irmãos que estão se odiando Irmãos que se pudessem Matavam ao outro Estão em guerra E Deus Dizendo Como é que pode Os irmãos Deveriam se amar Se compreender Se entender A palavra de Deus Diz Suportai-vos uns aos outros É Deus que nos ensina isso Colossenses 3,15 Olha aí Que a paz de Cristo Seja o juiz Em seu coração Visto que vocês foram chamados Para viver em paz Aleluia Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Está vendo aí Está vendo aí a palavra Dizendo Sejam agradecidos Pela paz que Deus Manda Ordena Nos seus preceitos Nos seus mandamentos Que a gente viva Aleluia Que a paz de Jesus Cristo Seja o juiz Em nosso coração Quer dizer O meu coração Seu coração Tem que desejar A paz de Cristo Amor Isaías 26,3 Tu, Senhor Guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito Está firme Porque em ti confia Aleluia Confiar em Deus É ter paz na alma É ter paz no coração E tem mais Não se engane A palavra de Deus Diz que você verá A diferença Entre o que serve a Deus E o que não serve E esse versículo De Isaías 57,21 Explica bem isso Leia amor Para os ímpios Não há paz Desde o meu Deus Para os ímpios Não há paz O ímpio não encontra paz Por quê? Porque ele tem Deus E Jesus é paz Deus é paz Então nós temos Que ter essa certeza Porque pelo fato De nós estarmos com Deus Nós temos que ser Promotores da paz Aleluia Olha Romanos 14,19 Por isso esforce-nos Em promover tudo Quanto conduz A paz E a edificação mútua Aleluia Promova a paz E a edificação Edifiquem as vidas Edificar o que? Falar de Deus Fazer as pessoas Compreender quem é Deus Viver o que Deus nos ensina Aleluia Olha Romanos 5,1 Tendo sido Pois justificado Pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Se nós temos fé em Deus Nos justifica exatamente A paz que nós vivemos A paz de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo Olha o que fala aqui O Salmo 119 Versículo 165 Os que amam a tua lei Desfrutam paz E nada a quem Os façam tropeçar Quem ama a lei Desfrutam paz E nada os faz tropeçar Nada os faz tirar disso Agora veja No Salmo 122 6 e 7 Falando sobre Israel Aleluia Ore pela paz de Jerusalém Vivam em segurança Aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros E a segurança Nas tuas cidadelas Você está vendo Como é importante Todo cristão Orar pela paz Em Jerusalém Orar para que Os governantes Se entendam Compreendam Para que os governantes Saibam que Deus É o Deus da paz Que Deus ama a paz Que Deus quer Que nós estejamos Exatamente buscando a Ele Buscando paz Ah meus amados É tanta coisa Meus irmãos Que a gente precisa entender Uma guerra como essa Nos deixa tão triste E nós sabemos Que todos que amam a Deus Estão com os olhos fixos Nessa guerra Estão buscando Em oração Pedindo a Deus Clamando a Deus Para que Traga a paz de volta Que essas pessoas Possam encontrar O caminho da paz Que elas possam Viver em paz Porque é muito triste É muito difícil Quando nós vemos Todas essas lutas Todas essas guerras Aleluia Essas crianças feridas Pessoas abandonando Suas casas Muitas saindo Sem nada Muitas saindo Sem levar absolutamente nada Tem gente saindo Sem levar nada Meu Deus Quanta história de vida Quanta destruição Quanta coisa Terrível Acontecendo E muita gente Não está entendendo isso Nós tivemos No muro das lamentações No muro das lamentações Em Israel Eu queria mostrar Para vocês aqui Nós tivemos lá Essa foto aí Eu estou com as mãos Levantadas De frente O muro das lamentações O povo de Israel Lamenta A destruição Desse muro A destruição do templo Nesse muro Choram Dia e noite Pedindo a Deus A reconstrução E no meio De tudo isso aí Existe uma vontade Muito grande Deles De reconstruir Os muros Quando na verdade A principal reconstrução Também está no coração De cada israelita Cada um que precisa Estar ali Exatamente Para ter O amor de Deus Aí eu estou chegando Mas o irmão Alex A esposa da irmã Adriana Karina Junto com a nossa caravana No muro das lamentações Irmãos Isso aí é 24 horas Não tem um dia Seja qualquer hora Do dia ou da noite Para o povo Não está aí Ali no muro Eles colocam pedidos Eu coloquei muitos pedidos aí E no meio desses pedidos Existe exatamente O pedido a Deus Para que Deus Traga paz sobre Israel Um povo que vive Agoniado Um povo que vive Em meio ao choro As lágrimas A dor O sofrimento Aleluia O povo de Israel É um povo muito sofrido Muito perseguido Muito humilhado E eu preciso dizer a vocês Que estão aqui conosco Aleluia Ore por Israel Ore por Israel Peça a Deus por Israel Porque nós temos que ter Essa disposição De orar por Israel Irmãos queridos Nós vamos deixar uma imagem aqui Nossa entrada em Jerusalém E vamos orar Durante este vídeo Aleluia E a nossa oração vai ser Para pedir a Deus A paz Sobre Israel A imagem que você vai ver agora Foi quando nós estávamos Entrando Entrando em Jerusalém E nós queremos orar Dizendo Pai Senhor Deus Nós queremos começar A nossa oração Pedindo a paz de Israel A paz desses povos Aleluia Ah Deus Quanto sofrimento Quantas lágrimas Quantas dores Quantas perdas Pai querido Deus amado A tua palavra diz Que Jesus Cristo É o príncipe da paz Tu desejas a paz Deus para todos Visita Deus O teu povo Com paz Abençoa meu Pai A todos que estão Conosco agora Nesta oração Que eles possam Sentir Deus A tua paz A paz que excede Todo entendimento Aleluia Que haja paz Que haja paz Sobre Israel A paz no coração De qualquer um de nós Abençoa com paz Com prosperidade Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja A pão da vida Abençoa com paz Nossas ovelhinhas De perto E a distância Abençoa Deus Tem misericórdia Meu Pai E enche-nos Da tua paz Da paz Que excede Todo entendimento Abençoa as famílias Deus trazendo paz Abençoa Deus Todos que estão Conosco agora Aqui Vendo essa imagem Da nossa entrada Em Jerusalém Contemplando Deus A cidade santa Que está também Em meio a guerra Pai Abençoa Teu Poderosamente No nome De Jesus Cristo É o que pedimos Meu Deus Em nome De Jesus Amém Fique agora Com a nossa entrada Em Jerusalém Aleluia 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 Glória a Deus Jerusalém A cidade santa A cidade de Deus Segundo o apocalipse Aí desse monte Onde está Essa cúpula de ouro Jesus vai estabelecer O seu governo milenar Glória Glória Virá para reinar E mostrar Como se reina Sem corrupção E com justiça Glória a Deus Nós vamos orar Vamos entrar em Jerusalém Orando Dizem Pai Em nome De Jesus Nós queremos Agradecer Deus Aleluia Deus Nós agradecemos Deus Por que o Senhor Obrigado Deus por ter nos trazido até esta terra Obrigado Jesus Obrigado Pai, porque aqui nós podemos verdadeiramente Sentir a Tua presença de uma forma extraordinária e imensurável Oh Deus, obrigado aqui durante esses dias que vamos passar aqui Que o Senhor possa, Deus Nos fazer sentir em cada canto, em cada lugar, Senhor A Tua presença tão forte como agora Oh Deus, obrigado Obrigado e nós pedimos as Tuas bênçãos para todos que estão nesta caravana Tuas bênçãos para o Jessé, a Aninha E através deles é que estamos aqui Abençoa Deus os Teus filhos e filhas que choram emocionados Só nós sabemos o quanto é importante estarmos aqui Aleluia E sabemos Deus que a nossa vinda até aqui agrada o Teu coração Porque Tu sabes Deus que nós viemos por causa do Senhor Aleluia Viemos até aqui por causa do Teu amor Aleluia Deixamos nossas casas, nossas famílias Aleluia E as Tuas mãos enviamos até aqui para Te adorar neste lugar Obrigado Verdade, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Nosso coração Com o Teu amor e com a Tua presença Aleluia Que o Teu Santo Espírito se mova dentro de nós Aleluia E com gemidos inexprimíveis leve a nossa oração até os céus Aleluia Aleluia Louvado seja o Santo, Eterno e Poderoso nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém